A candidata do MDB, Simone Tebet, participou de Sabatina, promovida pelo jornal Estado de São Paulo Estadão, em parceria com a Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Quinta colocada nas pesquisas, a MDBista atacou a polarização entre Lula e Bolsonaro. É dizer que esta não pode ser uma eleição do medo, ela tem que ser uma eleição da esperança, que não pode ser uma eleição do voto útil, ela tem que ser uma eleição de votarmos no primeiro turno, como a própria Constituição determina, naquele ou naquela que nós achamos que seja o melhor para o Brasil e deixar o segundo turno para ser discutido no momento oportuno. Para Tebet, os dois líderes das pesquisas fogem dos debates porque não possuem propostas concretas. Lamentavelmente, os dois fogem dos debates porque não apresentam propostas, porque não tem propostas. Um não fez quando poderia ter feito. Diz que é inocente quando nós sabemos que foi absolvido de três projetos, outros três processos prescreveram, mas ainda constram outros projetos, processos aí que estão dormitando no Poder Judiciário. O outro diz que tem uma conduta ilibada, que não tem denúncias contra si. Quando a gente sabe do vacinoduto, eu estava lá na CPI da Covid, eu vi tentativa de superfaturar a vacina como se a vida pudesse valer um dólar, como se a minha mãe, meu pai, meu filho, os nossos filhos, os nossos pais e avós não valessem nada. Ciro Gomes disse hoje que o rival dele, Lula, financia um gabinete do ódio. O candidato do PDT voltou a atribuir a responsabilidade do surgimento do fascismo no Brasil ao petista. O candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, disse nesta terça-feira que Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, financia um gabinete do ódio, assim como Jair Bolsonaro, do PL. O PDT não especificou, porém, quais seriam as atribuições do suposto gabinete. O Lula faz pose de bonzinho e financia um gabinete do ódio completamente desonesto e fascista, igualzinho ao do Bolsonaro. O PDT também falou sobre dissidências entre seus apoiadores, que pedem um voto útil em Lula para derrotar o atual mandatário. Tem que ter uma explicação. Qual é a explicação para o voto útil? Na eleição passada, eu nunca pedi voto útil. Eu conversei diretamente com a Marina, conversei diretamente com outras pessoas sobre a análise que se fazia de que eu era o único que derrotaria o Bolsonaro naquela ocasião. E era eu que falava, diretamente com os candidatos. Eu nunca fiz campanha desonesta, picareta, mentirosa, fazer manifesto com assinatura falsa. Isso é o submundo do lulopetismo, que virou uma máquina de corrupção mesmo. Lamento dizer isso, não tenho nenhum prazer de dizer isso, mas vocês sabem aí em Minas Gerais o que é que virou o PT. Vocês sabem bastante bem o que é que virou o PT e eu, lamentavelmente, sei muito doidamente como aconteceu a corrupção que o Lula, enfim, na qual o Lula se envolveu. E não é para falar mal. O Lula está agarrado hoje com o Geddel Vieira Lima, meu irmão, que é aquele da mala com 51 milhões de reais. Está agarrado com o Eunício Oliveira, um bilhão de reais de contrato sem licitação, que levou o Lula para a cadeia. Na entrevista à rádio Super Notícia de Belo Horizonte, Ciro comparou a estratégia do PT para vencer no primeiro turno, com as críticas por parte da propaganda eleitoral da ex-presidente Dilma Rousseff contra Marina Silva. Hoje, a ex-ministra do Meio Ambiente apoia a campanha de Lula. O que o Lula está tentando fazer é o que ele fez lá atrás com a Marina, sabe? É asfixiar todas as pessoas que não têm reparo moral, porque ele é um corrupto e eu não sou. E ele só pode sobreviver diante do Bolsonaro, que é outro corrupto e eu não sou. Essa é uma diferença fundamental, na minha opinião. Na manhã desta terça-feira, o candidato à presidência do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participou de um encontro com empresários do setor do turismo em São Paulo. Ele se comprometeu a reduzir o preço do querosene da aviação. O encontro aconteceu no Hotel Grand Mercury e contou com a presença de líderes do setor, além do candidato ao Senado por São Paulo, Márcio França, e o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. Em seu discurso, o Lula prometeu reduzir o preço do querosene de aviação, caso seja eleito. O objetivo é dar condições para a população voltar a viajar e reaquecer o turismo. Porque se for o querosene, nós vamos resolver. Olha, eu fui inaugurar uma fábrica de querosene de avião no Rio Grande do Norte, Clara Camarão. Nós produzimos o petróleo, nós produzimos o querosene. Por que tem que ser tão caro? Por que o cara que sai de São Paulo para o Ceará paga um preço e o cara que sai daqui para a Argentina paga outro? Então, nós vamos ter que equacionar isso, tá? Então, o que eu posso assumir de compromisso é que esse é um tema que está cravado na minha cabeça. O maldito preço do querosene de avião para facilitar a vida das pessoas que querem viajar nesse país. Lula destacou ainda que a atual imagem do país não traz turista e não ajuda no turismo brasileiro. Mal humor não atrai turismo. Fome não atrai turismo. Pobreza não atrai turismo. Violência, muito menos. E tudo nós temos aqui no Brasil, até em excesso. Até em excesso. A começar pela imagem do atual presidente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou ter conversado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre quatro projetos de lei apresentados e que podem viabilizar o pagamento do piso salarial dos enfermeiros. Rodrigo Pacheco propôs a aprovação de quatro projetos de lei para viabilizar o financiamento do piso salarial da enfermagem, que foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal no início do mês. Entre as propostas está a regularização de patrimônio, auxílio para as Santas Casas, repatriação de recursos e o remanejamento de recursos ociosos dos fundos de saúde dos estados e municípios. As iniciativas foram levadas ao ministro Paulo Guedes e buscam resolver o impacto sobre estados e municípios que precisam de recursos para custear o pagamento do piso. E também sobre as Santas Casas e hospitais filantrópicos sem fins lucrativos. Pelo piso aprovado no Congresso, os enfermeiros teriam que receber um salário mínimo inicial de R$ 4.750,00, enquanto a remuneração mínima de técnicos de enfermagem será de R$ 3.325,00. Já o salário inicial de auxiliares de enfermagem e parteiras corresponderia a R$ 2.375,00. Eu falei com o ministro da Economia hoje, o ministro da Economia não emitiu juízo de valor algum em relação a esses projetos, pediu para recolher cada uma dessas ideias para levar para a equipe econômica e fazer uma avaliação, então ele não se comprometeu com nenhum deles. Ainda sem data para reunião com o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, relator da ação que suspendeu o piso, Pacheco disse que antes da votação é importante entender com a entidade o que é suficiente para resolver esse impasse do piso salarial. Se nós tivermos a certeza, a segurança, de que essas medidas significam um aumento de arrecadação que não se previa para estados e municípios, a arrecadação suficiente para hospitais filantrópicos e a reparação devida aos hospitais privados, eu considero que o próprio Supremo Tribunal Federal considerará isso suficiente e aí nós então podemos estabelecer um cronograma muito ligeiro, muito rápido de apreciação dessas matérias, para nós termos apreciado essas matérias e resolvemos esse impasse. E a seguir, o conselheiro Danatel promete sinal 5G em todas as capitais até o fim de outubro. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouco. Até já.